Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa e estamos com mais um Educar em Casa e essa é a nossa nona aula de português para o sétimo ano. E hoje veremos preposições, crase, interjeições e o uso do mal com u e mal com l. Preposição é uma palavra invariável que une duas palavras estabelecendo entre elas uma relação. Por exemplo, chuva de flores. Se nós tirássemos o de, ficaria chuva, flores. Precisaria de alguma coisa para unir as duas palavras formando um sentido completo. E é aí que surge a preposição. Chuva de flores, saímos a passeio e penso em você. Principais preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sob e trás. São as principais. Combinações e contrações. As preposições podem unir-se aos artigos, aos pronomes e aos advérbios e formar combinações e contrações. Vamos ver primeiro a combinação. A mais o é igual a ao. A mais os é igual a aos. A mais onde é igual a aonde. E contração. Na contração, a perda ou transformação de elementos. Observe os exemplos a seguir. de mais o, do. Você perde o é que dá lugar ao ó. De mais a é igual a da. De mais e é igual a dele. De mais ela é igual a dela. De mais aqui é igual a daqui. De mais onde é igual a donde. Então, vamos testar esse tipo de conhecimento. Sublime as preposições com um traço azul, as contrações com um traço vermelho e as combinações com um traço preto. Nessas frases a seguir. Na letra A temos, os quatro marchavam em silêncio. Letra B, Lúcia na frente, atrás, com um vestido vermelho a Neide. Letra C, fim de agosto, lá pelas bandas do cemitério, o bandual erguia uma fortaleza verde próximo ao lago. Letra D, ela pediu para eu tomar conta do filho dela. Um tempinho para vocês fazerem e a gente volta com a resposta. Vamos responder? Vamos lá, vamos olhar onde é que tem. A primeira em, que é uma preposição. Na letra B temos outra preposição, outra preposição, preposição. Ali de vermelho temos uma contração, outra contração, mais uma contração, outra contração ali embaixo, aqui outra contração e por fim uma combinação. Ok? Vamos falar agora sobre a crase, a união entre um A e um A feminino que dar um A acraseado. Só existe diante de palavras femininas que admite a o artigo A, mas não é necessário que a preposição A encontre o artigo feminino A para que possamos ter a crase. Por exemplo, vou A, a preposição, mais A de feira, a feira, que é uma palavra feminina. Junta-se esses dois A e nós vamos ter a crase. Vou para a feira. Preposição, artigo, preposição e artigo. Funciona das duas maneiras para você conseguir entender porque que a gente une e a frase ganha uma crase. Também os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, podem ser craseados. Por exemplo, domingo fomos àquela fazenda dar um passeio. Domingo fomos àquele sítio dar um passeio. Observem que domingo fomos à aquela. Se você junta o A e aquela, no caso o A de aquela, ele ganha crase, como acontece com aquele na segunda frase. Onde não há crase? Não há crase diante de nomes próprios que não admitem artigo. Por exemplo, fui à Bahia. Fui à, a Bahia. Bahia é um nome feminino e é um nome próprio. Então, junta-se o pronome com o A de Bahia, que é uma palavra feminina e formamos um A craseado. Fui à Curitiba. Curitiba não é uma palavra feminina. Então, eu não digo a Bahia, eu não digo a Curitiba, eu só digo Curitiba. Então, não tem o que unir a preposição com o artigo feminino, porque Curitiba não leva um artigo feminino. Então, o A, consequentemente, não leva a crase. Vejamos o que acontece. Fui à Bahia, fui à Curitiba. Fui para a Bahia e fui para Curitiba. Consegue entender? Porque aqui não há uma junção em nesta segunda frase entre o A preposição mais o A artigo feminino. Bahia admite o A à Bahia, porém Curitiba não admite, é somente Curitiba. Por isso, o A diante da Bahia é craseado e o A diante de Curitiba não. Agora, é a sua vez de trabalhar esse conhecimento. Substitua as expressões em destaque por uma palavra ou expressão feminina usando crase. Veja o modelo. A professora fez referência aos alunos atrasados. A professora fez referência às alunas atrasadas. Perceba que alunos é uma palavra feminino e alunas uma palavra feminina. No caso, alunos uma palavra masculino e alunas uma palavra feminina. Da palavra feminino no plural para a palavra masculina no plural para a palavra feminina, ela leva a crase. Apresentei-me ao professor de Física. Ninguém é insensível ao sofrimento e avançamos rente ao muro. Como é que essas frases ficam? Um tempinho para vocês responderem. Pausem o vídeo e a gente continua. Responderam? Vamos às nossas respostas. Na letra A. Apresentei-me à professora de Física. Observem. Mudou do masculino professor para o feminino professora. Letra B. Ninguém é insensível ao sofrimento. Ninguém é insensível à dor. Sofrimento é uma palavra masculina. Não existe sofrimenta. Então, altera-se a palavra para uma palavra feminina e a gente mantém a proposta da pergunta. Ok? Por fim, avançamos rente à parede. A frase é avançamos rente ao muro. Novamente, muro é uma palavra masculina que não tem feminino, não tem mura. Então, mudamos a palavra muro por parede, que é uma palavra bastante similar. Interjeição. Interjeição é a palavra que expressa sentimento espontâneo de alegria, dor, admiração, raiva, apelo, alívio, repulsa e etc. Uma série de coisas, tá? Conheça algumas interjeições. As interjeições podem vir seguidas de ponto de exclamação e as interjeições formadas por duas ou mais palavras são as locuções interjeitivas. Agora, vamos praticar aquilo que nós aprendemos. Relacione as interjeições do quadro aos sentimentos numerados. Cada interjeição vai fazer uma relação. No primeiro, aplauso, felicitação, alívio, afugentamento, pena, silêncio e advertência. Pausem o vídeo e façam a relação e a gente volta com as respostas. Então, vamos responder. Aplauso e felicitação, parabéns. Alívio, ufa. Afugentamento, fora, pena, coitado, silêncio, silêncio e advertência. Cuidado. Mal com o, vamos falar um pouco sobre isso. O mal com o é um adjetivo. Por exemplo, acabou o mal tempo. Mal ali, na frase, classifica a palavra tempo. Não é um tempo bom, não é um tempo estável, mas é um mal tempo. Mal com o se refere-se a um substantivo. Por exemplo, ele tem mal caráter. O mal ali já não é mais o mesmo mal da frase de cima. Observe. E o mal com o é o contrário de bom. Por exemplo, ele é um mal homem mal. E mal com ele. Mal com ele é um advérbio. Ele passou mal. No caso desta frase, o mal ali significa um estado, tá? E o mal com um refere-se a um verbo. Eu nadei mal. É um adjetivo. Ela é mal educada. E é o contrário de bem. Isso é um mal para o país. Agora, vamos testar os seus conhecimentos. Complete as frases com mal com um ou mal com ele. Letra A. Jogamos. Por isso, obtivemos um mau resultado. João saiu-se nas provas. O tempo impediu o passeio. E ela conseguiu ouvir a explicação do guia. Um minutinho, pausem o vídeo, respondam e a gente volta com a resposta. Vamos responder? Letra A. Jogamos mal com ele. Por isso, obtivemos um mau resultado. João saiu-se mal com ele de novo nas provas. O mau tempo impediu o passeio. E ela, mal com ele, conseguia ouvir a explicação do guia. Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, aprendemos que uma preposição une duas palavras estabelecendo uma relação entre elas. Assim como suas principais formas. Depois, nós aprendemos que a crase é formada através da junção da preposição A com o artigo feminino A e suas outras formas. Aprendemos também que interjeição é a palavra que expressa sentimento espontâneo de alegria, dor, admiração, raiva, apelo, alívio, repulsa, dentre outros sentimentos. Por fim, aprendemos a diferença e os usos do mal com U e o mal com L. Essas são as nossas referências. A nossa aula de hoje foi montada com base no Caderno do Futuro para o sétimo ano. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula de Português para o sétimo ano.